Esse som me faz lembrar de você Do que aconteceu E pensar em te rever de novo Quem sabe eu posso te encontrar Em algum sonho bom E acordar contigo desse sonho Toda noite desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma de tentar de tudo Descobrir no fundo Eu quero demais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós dois Voltarem no tempo Nos momentos que vivemos Sempre que no som eu tô aqui pra me colocar Hoje um louco tinha Mas o que eu quero é não posso mirar Você Ela vai ir mais demais Ela sabe enraqueçar Ela sabe roubar Tá querendo conquistar Ela quer me enlouquecer Ela sabe dar prazer Ela sabe seduzir Sabe me envolver Sabe como fazer Eu tô louco por ela Já é tarde pra tentar fugir Eu queria só um lance Agora um romance Eu quero e não dá pra esconder Toda linda Sabe o que faz Por você sou capaz De mudar o meu jeito de ser Toda linda Você é bem mais Muito mais que emoção Quero mais que uma noite com você Ela é linda demais Ela sabe me atiçar Ela sabe provocar Tá querendo conquistar Ela quer me enlouquecer Ela sabe dar prazer Ela sabe seduzir Sabe me envolver Ela sabe seduzir Sabe me envolver Sabe como fazer Eu tô louco por ela Já é tarde pra tentar fugir Eu queria só um lance Agora um romance Eu quero e não dá pra esconder Toda linda Sabe o que faz Por você sou capaz De mudar o meu jeito de ser Toda linda Você é bem mais Muito mais que emoção Quero mais que uma noite com você Toda linda Toda linda Sabe o que faz Toda linda Sabe o que faz Por você sou capaz De mudar o meu jeito de ser Toda linda Você é bem mais Muito mais que emoção Quero mais que uma noite com você É muito melhor Ainda com você Toda linda Toda linda Toda linda E o meu coração, o meu pai, vai me sofrer Quero te contar, não te me deixar Passar as noites por você Por você, o meu pai, vai me sofrer Quero te contar, não te me deixar Passar as noites por você Quero te contar, não te me deixar